Aí ó galera, terminei, finalmente eu comecei de manhã e terminei, ó, ó, a noite, mas ó, ficou muito brava, ficou muito massa, ó, eu achei muito da hora, muito show, eu acho que o Jonathan vai gostar, mas ele fica bravo, ele vai gostar, ele vai ficar bravo, na verdade, eu que me ferrei, e na verdade eu vou ficar, ele vai ficar bravo só na hora de tirar, que ele vai ver a trabalheira que vai dar pra tirar, ficou parecendo um carro de guerra, né, ficou muito show, ó, gente, vocês não tem noção da, vocês não tem noção da trabalheira que deu fazer isso aqui, tirado com a grima, né, meu, que trollagem massa, eu gravei primeiro, saiu tudo dessa cachola aqui, os direitos atrás são meus, Então se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, segue a gente no Instagram, ó, eu fazendo vídeo, estendendo roupa, ficou muito massa, ó, eu achei show, e faz o seguinte, você quer fazer os meus vídeos, eu acho que ele vai chegar e ele vai, ele vai querer uma plotagem dessa, ele vai achar massa, deixa um like aí, se inscrever, por favor, ativar o sininho, porque não vai cair o dedo, muito obrigada, Diraco, vai, e olha, eu vou me ferrar de novo, bem provável, muito massa, eu vejo esse vídeo, porque tipo, eu não sei, eu vou ficar muito bravo, mas eu não consegui fazer uma coisa feia, Eu só faço coisas bonitas, e aí, né, ele vai gostar, nossa, fica diferentão, e eu acho que ele vai curtir pra caralho, em vez de ficar fruto, deveria, porque o que ele fez contigo, deveria, aqui você não usa mais, não entra mais, só quando eu liberar, tá interditado para uso JS, equipe JS, sabe quanto vai, quanto tempo vai demorar esse liberar? Um minuto, um minuto, Então é isso aí, galera, agora vamos aguardar, ele já mandou mensagem que tá chegando, vou botar esse negócio pra cá, pra não atrapalhar, né, pra ele andar, né, aqui, e vamos ver a reação dele, a hora que ele chegar, eu acho que ele vai gostar pra caralho. E aí, Júnior, tá tomando um cafezinho tão bom, chegou? É, sempre chegando a hora que eu tô comendo. Aham, é verdade, isso é verdade. Cara, ainda bem que deu tempo de terminar. Na hora, né? Nossa, na hora. Nossa, eu tô comendo com o cheiro da merda do gato. Ele sempre vai cagar na hora que alguém vai comer, cara, é sempre assim, cara, olha como ele... Ele tem o... Ah, tem o controle do portão, né? Deixa eu não se esconder na caminhoneta. É verdade, vamos, 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 deixa ele ver. Abre, pega a chave, pega a chave, vai, meu Janá. Rápido, Janá. Será que ele tem como entrar? Tem, cara, com a gente abre o portão pelo controle. Eu vim aqui, ó, ele abre lá na arma. Ele tem... Corre, corre, corre. Cadê ele? Se escute. Se abaixa. O que é isso aí? Que merda é essa? Você veio numa camisa do Pitbull quebrada e falou... Que merda é? Sua caminhoneta está interditada Que palhaçada né, vocês não tem mais o que fazer da vida Olha as horas de levar para fazer isso aí Doze É palhaçada Está interditada Está interditada, está vendo a faixa Eu vou quebrar essa câmera Está interditada para você Não enxerga a faixa aí Está interditada para você, só eu agora posso usar Poderia falar uma coisa Nossa, só eu Estou louco né Olha o viúco de uma coisa Ele ia gostar, mas ele ia ficar puto Ele ia gostar Porque se não pegar o envelope camuflado Ia ser louco Porque não era para enxergar Era só para eu interditar ela É, o camufladão ia ficar nervoso Está querendo demais Já está querendo Meu Deus Vai ter certo você ficar bravo Vai sair com o carro assim Vai sair assim Vai sair assim A chuva vai cair tudo Não vai chover Lona Lona É de papelão Papelão Que louco, ficou da hora Ficou da hora para dar um rolê com ela assim Podia trabalhar Envelopar Envelopar Eu falei para a dona Neia Alô, o que você está fazendo? Eu estou abrindo uma empresa de envelapavento Vou puxar esse remelé A cara do Jorot A cara do Jorot A cara do Jorot Só faltou aqui Não, é que eu quis deixar As coisas pretas Que animal Gostou da minha cara Se ferrou Eu terminei agora? Doze horas Quero que foi? Direto assim? Direto Eu sozinha, o Matheus Só segurava Vai reclamar a próxima vez Vai pedir ajuda Tudo, tudo funciona Só lá atrás que não dá para abrir Só o porta-malve Pode abrir as portas Eu vou tirar da moira Eu vou ficar assim, se foda Se a polícia pegar alguém vai ter que Arcar a cruz dela, né? Ela é branca? Essa aqui está cinza? Não, está marrom Tem os detalhes branco É, a fita branca ali Dá para ir lá nas casinhas abandonadas Entraram naquele matão A avó está inventando vídeo de abril Puta, o que eu falei? Dá para continuar o meu vídeo aqui, fazendo um favor? Meu gato, imagina pegar esse caminhonete e dar um olho na cidade A intenção não era essa? Meu cara Gostou, Jânia, ferrou É, eu gostava, não gostei Mas ficou... É que assim, não é nem para você fazer carinha de que eu vou gravar aqui Não vai gravar aquela Tem editada para você, querida Ah, chave, ó Eu vou pegar a estrada aquela agora Não vai, né? Interditada Interditada Essa você não usa mais Credo Olha o Jorge ali, meu Deus, ele fogou É a credo Ela põe as fitas tudo direitinho, mano Se você tirar, você está ferrado, velho Até em cima, se tiver... Tudo, tudo Olha isso, está ferrado, filho Ai, meu Deus, abriu o portão sem querer Ai, meu Deus, abriu o portão sem querer Ai, meu Deus, abriu o portão sem querer Ai, que funcione Está um descanso aqui, né? Porque você precisa dirigir, precisa... É? Eu preciso dirigir, olhar para trás Eu pensei em tudo, filho Eu já parei tudo, já que foi a farinha Não, eu pensei em tudo A sinaleira está tudo bonitinha, aberta Para funcionar A polícia não vai renar, entendeu? Está tudo funcionando Só a cor... A polícia não vai renar Não Só a cor que está diferente Só vai apreender o carro Só vai apreender o carro Meu Deus do céu O que não é que fizeram Oh, tu queres completar a trollagem? Hum Deixa para ele tirar isso daqui Mas é... Olha a cara dele lá Nunca, querido Olha o Jorge dando opinião Eu sabia que ele ia gostar Ele já falei no vídeo Eu sabia, eu sabia Ele vai acabar gostando do Flore Porque eu sei... Eu não sei fazer as coisas para avacalhar Atravessa? Putz, menos mal Eu acho que esse aqui não atravessa Se for de longe, não atravessa Tem que tirar de longe Esse aqui é um dos mais grossinhos que eu peguei É Ele dá para fazer de canetinha Ah, isso Devia ter pegado um envelope camuflado Ele ia ficar louco Ah, quer demais Dá 500 conto aí Que daí nós já pegamos Ô, Jana Quanto é que tu gastasse de papel aí? 30 pila Nossa, só Eu gastei 103 aqui Para fazer no teu carro Meu carro está pronto Que bom, né? Que bom Agora vocês podem... Já terminado o vídeo Agora vocês podem tirar? Não Não Toma, Lili Não, já É isso aí Você fica para o outro vídeo Fica para o outro vídeo Você vai tirar Eu não tiro Eu podia pelo menos Fazer um final legal Para o outro vídeo Assim, né? Tipo, fica bravo comigo Mandar uma Ele gostou Como é que ele vai brigar Se ele gostou? Ele gostou, cara Não dá a entender 30 pila Ficou bom Com uma tolagem legal Cuidado no enfeito Claro, vai dar mais de um vídeo Para você, né? Tudo que se ferrou Deixaram aqui, ó A lanterna aparecendo Deixaram tudo certinho Ô, Jana Quantos vídeos tu ganhasse com essa tolagem? Ah, vou ganhar uns dois, né? Já falei isso Vou ganhar uns dois vídeos Porque um vai ser dando um rolê E o outro vai ser pichando ela, né? Quem sabe? De preto Tá, e aí agora só explica uma coisa Para a galera E ver se eu acertei de novo Aham, tchau Ele vai... O meu vídeo vai sair primeiro, né? Assiste o meu vídeo lá Eu me fudi Para fazer Eu gastei dinheiro Boa ideia, boa ideia Boa ideia, boa ideia Os vídeos dele vão sair primeiro Pô, de novo Valeu, tchau Me fudi para variar de novo Tchau Tchau